Tô voltando aí de novo com mais um pedaço do vídeo Já passei a fiação aqui por dentro, ó É o positivo que vai pra bateria E o fio que vai diretamente pro farol de milha Pra fazer a ligação Aí, ó, sobrou o marrom Marrom e preto, que é o terra E esse lilás e azul aqui Que esse aí vem direto pra chave Essa chave aqui, ó Entendeu? Essa aqui, mais nova Entendeu? Aí, eu vou ligar aqui Vou botar aqui, tem um relézinho, né? Aí, no polo aqui Eu vou fazer a instalação desse relé Abaixo do painel, aqui no parafusinho que tem aqui, ó Esse parafusinho que tem aqui, ó Pra ele ficar bonitinho, arrumadinho Pra ele não molhar, ficar aqui dentro Porque aqui dentro é melhor, entendeu? Se eu botar essa ligação desse relé Lá perto do motor, pode molhar Ocasionar alguma coisa, entendeu? E ficar ruim Aí, a ligação só falta Agora fazer a ligação daqui de dentro Agora eu vou mostrar pra vocês A ligação que tá sendo feita aqui, ó Eu passei por dentro do paralama, ó Aí aqui É o positivo Que vai direto pra bateria Fazer aqui, ó A ligação dele arrumadinha aqui, ó Aqui, ó Fazer a ligação dele aqui Ou Aqui Eu acho melhor aqui, ó Entendeu? Acho melhor aqui Porque aqui tem um local pra botar um fusível Já boto o fusível aqui Tem um fusível lá dentro Que é melhor pra proteger mais o farol de milha E esse outro aqui Vai ligar aqui embaixo Nesse Esse chicote Que pega aqui, ó Nesse chicote que pega aqui, ó E se encaixa aqui Entendeu? Vou colocar aqui por dentro Vou ligar lá Depois só Fixar aqui o farol De milha aqui Ligar essa Interruptor nele Mesma coisa do lado de lá Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí Com Com andamento aí Da instalação do farol de milha Valeu Um abraço